Olha, quatro conselhos que mudaram a minha mentalidade. A primeira, pare de ter medo de gastar dinheiro. Isso mesmo, você sai e gasta 100 reais em boa comida, bebida. E daí? Você se divertiu com seus amigos e familiares. Você vai lá e gasta mil reais para viajar. E daí? O seu tempo nesse planeta é um presente. Você sempre pode recuperar o dinheiro, mas nunca vai poder recuperar o tempo. Dois, um dos maiores erros que você pode cometer é acreditar que o amor é encontrar a pessoa certa. Na verdade, o amor é se tornar a pessoa certa. Portanto, não saia procurando pela pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida. Torne-se a pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida. As pessoas que merecem você vão naturalmente se aproximar de você. Três, 85 a 90% da vida é apenas aparecer. Isso mesmo, se você aparecer, há uma grande chance que algo possa acontecer. Você deve sair da sua zona de conforto e experimentar coisas novas. Porque realmente você nunca saberá quais as oportunidades está perdendo até sair e fazer. E por último, há quatro, você sempre, sempre terá problema. Você sempre terá algum tipo de conflito acontecendo na sua vida. Você deve aprender a aproveitar a vida enquanto ainda os resolve. Pois há beleza em tudo o que vivenciamos. Você só precisa mesmo é ajustar a sua percepção. E aí você pode chorar na tempestade ou dançar na chuva. A escolha é sua.